Não acho ruim não, vou ocupar o Numas, tem marco aqui, tem um aqui inclusive, pirâmide do príncipe Tutankanut, mas como eu falei, essa província aqui vai para ficar para a Irmada de Necrarca, só vou ficar um, acho que dois turnos parados aqui, para recrutar o que eu perdi, e aí eu passo de volta para eles. Um guerreiro de Nehikara, volta a Hora da Majestade, se bem que volta a Reposição, você não tem ainda. Liberou a Necris Finge, hein? Quem vai ficar com a Necris Finge no exército? Acho que pode ser você mesmo, Amandine Nagashi, você está aí com o exército sinistramente sinistro? Eu sou Victorious! O Reino dos Sourcos O Reino dos Sourcos E eu vou esperar! Eu mantenho meu próprio, Cânsulo Fírus, muralha Aqui, nada É que eu não digo melhor isso aqui para a gente ganhar crescimento, quer dizer, ordem pública Aqui é o Calabade, põe muralha E é isso aí Você e Zuran, se quiser atacar aqui, com a Tarn, não tem ninguém lá A Fatandira está aqui embaixo Só com idade de... fraca A Quarta só está bem forte, mas o exército dela está bem fraco Quais os tipos de senhores que você tem por mod? Para os Reis da Tumba, de novo, só esse... Só esse Lich General aqui E eu acho que o Lich King Priest também não tem no jogo... O Lich High Priest não tem no jogo base, né? Então para o Reis da Tumba, só esses dois aqui O Rei Terrible só tem esse aqui especial Mas os Reis da Tumba conseguem recrutar esse aqui Todos eles Acho que é isso Passemos É, amanhã é 1 de Março Essa bagaça Contagem agressiva para o aniversário de 25 aninhos Quer dizer, 18 aninhos do Zangijão Foi o vento que falou 25 aqui 18 aninhos Garoto ainda Rei Simudes Simudes mesmo Porque eu só tenho mais casas Então vai se mudar Caraca, essa foi Timing maravilhoso Top 10 piadas do Brasil Obrigado, Evolanda Os Reis Priest tem alguma coisa diferente Ou são as mesmas magias de um Lich Priest normal? As mesmas magias de um herói Nossa, que agonia desse Arkham aqui Não recruta exército, cara O cara não paga manutenção E não recruta exército Como que pode um negócio desse? Eu vou aceitar Eu sei que você não é mais o meu problema Você está lá em cima Então foda-se Só queria a sua cidade aqui de baixo Ué A gente não fez paz agora com eles? O que aconteceu? A patrulha declarou guerra do nada A gente acabou de fazer paz com os caras Nossa, o que aconteceu aqui? Nossa, ferrou a diplomacia agora A patrulha é louca A patrulha meteu louco Tá bom, né, velho? Paciência Patrulha, poucas ideias Você fez paz? Foda-se Tá na minha terra Caiu na área É pênalti Aqui Aqui Acontece 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 Colocar uma magia pra você Que você não tem quase nada Não adianta você recrutar Fatandira Acabou Vamos Aqui Protossado Foram eles Não você Mas conta pra mim A patrulha está sob minha responsabilidade Naçando a carruagem ainda Esqueci de tirar esse cara Mas eu vou mandar ele embora Não vou usar esse cara não Toda vez que esse cara fica na batalha Acabava tudo Deixa quieto ele Muito boas magias dele Mas a gente não precisa não Pelo menos enquanto não arrumarem ele Então você vai embora Meu querido Tchau Olha como ele está acabando bem mais Aqui tem nem 4 mil Ele está acabando bem mais Por causa desse mago ali Foda bicho Vamos ver se vai melhorar Tirei ele da batalha É Não vai parecer ajudado muito não Só ele estar presente na batalha Essa já dá ruim Tudo isso é catapulto Caralho Manganiki Ué Vocês não tinham essa artilharia antes Agora eu joguei de Arábia Vamos ver se vai embora Vamos ver se vai embora Não vai ser Vamos ver se vai embora Entra o que vai ser Vamos ver se vai embora Vem... Eu quero ir E aí Vamos ver se vai embora Para apagar boleto Meu caminho! Desabri o portão, então não consigo bater no portão Melhor contra o ataque Desabri o portão Desabri o portão O portão fechou, pode bater agora Ele só funciona Tung! 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 Ataca! Eu vou descer aqui e atacar esses arqueos deles. Você pode descer aqui também e atacar os Speed Fighters e depois pegar o elefante. Você pode descer aqui também e atacar os Speed Fighters e depois pegar o elefante. Mas não para de sair tapete, velho. Vou jogar no artilheiro deles aqui, velho. Minha ordem foi lançada! Quanto por cento? Trinta e seis. Mostra mais rápido vocês subirem aqui, velho. Quanto por cento? Trinta e seis. Mostra mais rápido vocês subirem aqui, velho. Quase morta, galera do tapete. Tem uma catapulta atirando ainda. Foco em derrubar o elefante aí. 수 semelhecimento finalmente. Atirar aqui nessa catapulta que ela voltou. Soco. Apenas a morte! Apenas! Apenas a morte! Não dê-los! Eu sou Vitor! Abre-se! 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 Seria tão feliz com esse portão quebrado Eita que essa mordeira doeu ai no cara hein Perceba! Precisa eles! Eita que esse ate aqui Eita que ele dispara Aí o que estabeleceu e o seu Traga o meu varieta! Preciso de batalha! Preciso de batalha! Preciso de batalha! A gente vai atrás da Fapundila, né, Hater? Melhor! Fute! Deixa o... O herói atrás dela! Estamos próximos da vitória! Ainda bem! A gente vai atrás dela! A gente vai te ajudar! A gente vai atrás dela! Adeus! Adeus, elefantinho! Adeus! 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 Não vai ganhar! Opa, tem uma pantalina abalável aqui Os campeões Desce ai para ir mais rápido batendo os campeões Os campeões parecem ser campeões Então firme e forte Acelera Primeira Acelera Acelera muito Agora vai acabar porque a gente pegou o 100 da cidade Pelo menos deveria Olha lá Rapaz, o bicho está roubado Estou surpreso Está pegando ai as areias fugazes O destino de Fatandira Duas vezes uma governante e duas vezes uma falha A princesa de Fatandira Aprendendo do jeito difícil que a coroa nem sempre é o seu destino Comissão da hora de liderança mais 25% Imune ao desgaste provocado pelo deserto Pelo cidade mais 10% para o exército Muito bom Inclusive eu não vi se aumentou aqui a armadura Aumentou do Marco lá que a gente fez Coloca isso daqui Vamos testar tirar esse cara do exército Vamos ver Vamos ver se trava menos então Um teste cientifico Pelo menos ele não criou um clone de si mesmo Podia ser pior Mas tem item que deixa você fazer um clone de si mesmo Isso não impediu ninguém Qualquer um pode fazer E como eu falei O cara realmente está indo aqui para trás do Arcan O cara realmente está indo aqui para trás do Arcan Não é velho Vamos lá Desce lá Loco Que o Arcan está a mimir Não faz nada Meu pai demanda O seu desejo, mestre Caçabar Eu vou ficar com essa província né Porque Não é da Da Irmandade Necrark Eles podem ficar só com uma Cidade de Bronze E recrutamento de Uxabit Acho válido Caçabar era o centro da antiga indústria da Ginehekara Também era o lar do lendário Uxabit Que tinha cabeça de leão da legião do bronze Tá Coloca isso daí Coloca a guarnição E a ordem pública Esse aqui pode tirar Aí Show de bola Passar um turno de Dira vai aumentar nessa província aqui E ok Só passar o turno Pra pegar ali a última cidade pra Irmandade Necrark E subir em direção ao desladeiro da morte ali Pra destruir a facção da Fatandira Daqui a gente consegue É Acho que daqui é mais fácil Entrar na província aqui do Kwik E partir rumo a Nagashizar Pronto comi Meu ódio pelo mundo diminuiu um pouco Isso aí Buxin cheia é o melhor remédio pra Poupar o ódio pelo mundo A única forma Aqui também tem lasanha Comi lasanha no almoço Mas aí deixei pro almoço de amanhã Aí hoje foi pastel de noite Lá vem o cara declarar a guerra de novo Porque ele é louco né Essas facções de pirata Orgulho de servir Embora mortos há muito tempo É possível relembrar os guardiões do rei das juras Que fizeram no passado E revigorá-los em combate Ataque corpo a corpo e defesa mais 3 Para heróis incorporados E ataque corpo a corpo e defesa mais 5 Para a unidade de guarda da tumba Bom Vamos colocar aqui agora Bufo paeiro titã Arruma o faco aqui A guarda da tumba Vinculação mais forte Pega essa daqui Sai pra cá Você Aqui não tem ninguém né Tem a presença militar ali Vai pra gente se alcança no próximo turno Aí vem até a bordinha aqui Tá Vamos passar aqui então Numas e Quatar Para Irmandade Necrarca Numas e Quatar Irmandade Necrarca Numas Irmandade Necrarca Quatar Irmandade Necrarca Aí Mais um vassal com uma província inteira Para não fazer nada Ah Tô aí da pedra mina Pode melhorar aí Para a gente colocar a muralha depois Vou fazer só mais turnos só por hoje Aqui Vamos colocar Hum Arquesqueleto Arquesqueleto Esse aqui é o último Memória Imarcessível Um sonho glorioso que foi duramente conquistado Continua vivo apesar do desvanecer de sua luz Mais 10% de resistência de projétil para todas as infantarias melee Mais 10% de armadura e mais 10% de velocidade A gente vai ficar aí sinistramente rápido Gotta go fast Esses elfos aqui Será que eu deveria dar um oi? Poderia dar um oi nesses anões e... Talvez deixar com esse trigo aí Para ele ficar mais forte Tem aliado, Karaknorn? Tem nada, você tá abandonado aí Vem até aqui Vem até aqui Ué 51 50% Compreensível Você vai parar lá na frente só para causar para mim? Coloque-o para o fundo Seve lãs A próxima vez que nos movamos O Grunt Mingle vai para o level 3 Ninguém é mais renda de porto aí Inclusive terminou de construir o marco, mas não aumentou quase nada o dinheiro, né? Então tá bom Faz o seguinte Vem você para cá Faz uma emboscada aqui Eu acho que eles não querem vir para cá, eles vão lá em cima E aqui você faz outra Eu me move, sire Exército chatinho da Tileia aqui, viu? Serviço da terra Os caras não acordam aqui para fazer alguma coisa, né? Será que se eu tirar o... O alvo e colocar o outro eles... Faz alguma coisa? Vamos testar E eu estrigo aí Su, eu vou ser todo poderoso Vamos ver se ele acorda para a vida Você aqui Por enquanto eu acho que não tenho onde mandar você não, hein, meu querido Hum... Vai lá também Sei lá Exército bom esse aqui que você tá, hein? Sim, essa parte aqui é um lixo, mas esses 5 vans espíritos aqui... Faz um estrago, ó Tive a brilhante ideia de botar duas lasanha no prato Então eu vou ter que comer duas vezes Porque eu não peitei não Tch É... É, amiga A gula... A gula é como, né? Você tá organizando para tomar Nagashizar? Exatamente O mão de Nagash está a caminho Vai passar pelo Quick ali e subir em direção a Nagashizar É o caminho mais fácil Aí correi teve, tô vindo por baixo aqui porque o Quick provavelmente tem essas ruínas aqui de cima Então se a gente não pegar ele vai atacar a gente por trás Tá, ele voltou lá para atacar o Arkham Beleza Deixa ele Arca com preguiça de recrutar.mp4 Preguiça, muito caro Ok... Aqui... Tem as ruínas que dá para trocar antes, hein Tem... Tem... Quatro stacks De anões Com barba longa o caramba, hein Basta de barba longa, velho É... Essa ali não tá fácil não, velho Dá risada não aí teve, o bagulho é sério aqui, velho Dá para a gente pegar mais uma guarda da tumba Dá para pegar duas guardas da tumba de infantaria também Dá para pegar duas guardas da tumba de infantaria também Essa daqui não vai servir muito aqui Então pega dessa Caraca, seis turnos pegam um espectro maldito O asa seco poderia colocar, né Por que não? É... Hummm... Preciso, move! Você não tem aliado Não é mesmo, Kroger? Deixa eu destruir a Fatandira aí, acho que vou ter que ir com dois exércitos aí Brigar com o meu lagarto vai ser difícil Ah, vou ter que lutar o jogo? Eu posso resolver o automático se vai me dar essa vitória Tá A gente vai construir depois Ahn... Esse daqui eu acho que vou só devastar, não tem interesse Não morreram? Onde você tem cidade ainda, minha filha? Pode colocar a carruagem para você Eu lembro que antes esses caras montaram uma esfinge, mas acho que tiraram Não é mesmo Não é mesmo Tá a Tanjira Ah, apareceu aqui em baixo Muner Kassabi Vai ficar aqui perto só para... Caso eles ataquem meu vassalo Se tiver esse cara para mim aqui, e o Zoran Hum... Coloca Koffer level 4 Ah, como é que está aqui do Pirâmide Negra? 3 turnos, né? Apesar de 5.000, não é, isso aí é de boa Dread Legion Archers? Tem arqueiro? Caralho, velho Nossa, velho Vontade de... De ir ali e recrutar tudo isso, velho Eu não peguei nem arqueiro deles Esse aqui está 0-0, não? Só vai aumentar a capacidade no próximo nível da cidade, né? Que está ali mais um É Esse aqui libera, mas não aumenta a capacidade Ou eu quero Dread Legion Archers, velho Tem que aumentar mais ainda a quantidade, só esse aqui, né? Exatamente Espera, não estou vendo Archers aqui Ah, está ali Nossa, aumenta só mais um Vai demorar para montar um full stack de legião terrível Então vamos lá passar o último turno Vou deixar rolando uma pool aqui Já para a gente poder escolher o próximo jogo Outro turno passa Qual jogo? Está lançada a enquete aí, no chat Clavocoso foi de base Boa sorte com os Femurs E aí, emboscada foi frustrada Que merda, hein? Tão bem que eu voltei, velho A senão ele ia pegar a cidade Mas quem jogou peste aqui? Ah, ela que estava vindo da cidade do Quik E foi chato Nunca vi um morto-vivo pegar tanta peste Vai declarar a guerra também, normal Aposto que o Tron a gente já leu, rei T.I. é só colocar aqui o cara que subiu de level Investida O cara que subiu de level Alguém subiu de level mais aqui para colocar? Acho que não né Vamos salvar aqui Tchau 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 Tchau